Que o Senhor Jesus lhe dê um dia de paz e alegria. Luseiros no mundo, para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luseiros no mundo. Filipenses 2, 15 Numa região de montanhas, coberta de neve, havia uma pequena igreja no alto de um morro. Era uma linda construção, que chamava a atenção de todos. Um turista que visitava aquela cidade, observou um fato curioso. Aquele templo não tinha luz elétrica. O gerente do hotel explicou-lhe. Um homem muito rico construiu aquele templo, doando a nossa comunidade. Com uma exigência, de nunca ter luz elétrica naquele santuário. Contudo, hoje é dia de culto. E o Senhor poderá observar o que acontece. Então, quando escureceu, aquele turista observou que uma luzinha surgir ali, outra acolá, toda subindo o monte rumo à igrejinha. E em dado momento, quando as luzinhas se encontraram dentro do templo, a igreja toda brilhou, espalhando luz ao seu redor, espantando as trevas. Um belo exemplo da nossa missão aqui no mundo. Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 12. Diz seus discípulos, Vocês são a luz do mundo. Mateus 5, 14. Jesus é a luz do mundo, pois tem luz própria. Os cristãos, mesmo não tendo luz própria como a lua, refletem no mundo a luz de Cristo, o sol da justiça. A igreja é como uma casa de luz em um lugar de trevas. Quanto mais escuro é o lugar, mais a luz é necessária. O mundo jaz no maligno, está em densas trevas. Os cristãos devem ser luseiros neste mundo. Tais luseiros não brilham para si mesmos. Brilham para prover a luz ao mundo todo. A igreja tem sido chamada de clube que existe para benefício dos que não são sócios. É muito importante entendermos isso. A vida cristã não é vivida numa estufa espiritual, numa redoma de vidro, mas no meio de uma geração pervertida e depravada. Devemos viver como filhos de Deus, inculpáveis, sinceros e irrepreensíveis, estando no mundo, mas não sendo no mundo. O cristão não pode se misturar e se contaminar. Uma boa ilustração disso é o barco no mar. O barco está no mar, mas o mar não está no barco. Se o mar entrar no barco, ele afunda. Se os prazeres pecaminosos inundarem o coração do crente, ele afunda, naufraga. Estamos no mundo, mas não podemos ser contaminados com essa cultura depravada, pervertida e egoísta. Jesus nos resgatou do mundo e agora nos envia ao mundo para anunciar as boas novas do evangelho. O apóstolo Paulo diz Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5, 8 Vamos lembrar daquela igrejinha no alto do monte, que não tinha luz elétrica, mas ficava iluminada e espalhava luz ao seu redor. Porque cada um tinha uma luz. Cada um era uma luz. Você é luz. Você é importante. Você faz falta. Com a sua participação, com a sua ajuda, com a sua fidelidade, com a sua dedicação, com a sua presença na congregação, a igreja iluminará muito mais longe. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor nos resgatou das trevas e agora nos envia como luseiros neste mundo. Ajuda-nos a ter uma vida irrepreensível de bom testemunho. Fortalece-nos, capacita-nos. Abençoa todos os que nos escutam neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, compartilhe esta mensagem. Deus te abençoe. Deixem-nos. São Justinuc... Posem ver has stancionando.